Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Meu nome é Rose, algumas pessoas já me conhecem e outras não. Aquelas que me conhecem, eu já digo que estou com saudades. Eu deixo um grande beijo e um grande abraço para vocês, que são aí nossos inscritos, nossos seguidores. Continuem, por favor, divulgando o nosso trabalho, compartilhando as oportunidades de vagas que a gente oferece aqui no nosso canal. Então, eu já deixo aqui a minha gratidão por todos vocês e já deixo aqui a minha expressão de saudades, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar falando para você sobre novas oportunidades de trabalho. Isso, peço que você preste muita atenção para que você tenha acesso a todas as informações sobre as vagas disponíveis, tá bom? Porque não basta só você ouvir e ver esse vídeo. Você também precisa entender como que você faz para que você consiga fazer o seu cadastro e ele chegue para a gente aqui com sucesso, tá bom? Dejeitinho. E mais ainda, para que depois também a gente consiga devolver a você o seu encaminhamento para uma entrevista, né? Porque às vezes, muitas das vezes, não são poucas não, as informações elas vêm faltantes e aí a gente aqui, do lado de cada telinha, a gente não consegue contactar você para dizer que você conseguiu, sim, o seu encaminhamento para essa entrevista, tá bom? Então, essas oportunidades que eu vou falar agora são para todos os candidatos que estão buscando o encaminhamento para uma entrevista. Isso mesmo, tá? Ao longo aqui do percurso aqui, do videozinho que eu vou informando aqui, você vai entender. O encaminhamento para uma entrevista, isso, tá? Para todos, para todos que estiverem precisando, tá bom? Então, aí se a oportunidade que eu vou falar que não for para você, encaminhe para um amigo, quem sabe se você já não vai aí passar o dia ajudando alguém a fazer uma entrevista de trabalho, a conhecer o nosso canal, ficar ligadinho aqui a todas essas oportunidades disponíveis aqui que acontecem. De segunda a segunda, a gente vai aqui divulgando as nossas oportunidades de trabalho, tá? Então, lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humanos da empresa contratante e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Então, gente, o perfil, o perfil, quem manda para a gente esse perfil é a empresa, através de um e-mail, através de um zap, as oportunidades chegam, as vagas chegam também, por esses empresários também que são nossos amigos colaboradores, sim, nossos amigos também colaboradores que estão aqui em busca de um candidato para preencher o seu corpo lá da empresa, né? O seu quadro de funcionário. Eles passam para a gente essas oportunidades de trabalho, voltam a falar através de e-mail, através de zap, nos contactam ou até mesmo lá pela nossa página do Facebook também, comunidade gerando vidas. Passam para a gente as suas oportunidades e esse perfil, essa empresa manda para a gente e manda também a quantidade de candidatos que ela pretende receber, tá bom? E se essa empresa manda para a gente cinco oportunidades de trabalho de candidatos que ela quer receber, a gente vai mandar cinco candidatos. Se ela manda dez candidatos, a gente manda dez. Se ela manda cem, também como ocorre, a gente manda os cem. Cinquenta e assim vai, tá bom? Tá? Aqui você pode estar explicando bem direitinho, para você que está ouvindo aí pela primeira vez, você possa entender qual é o trabalho do Gerando Vidas e você também que está se inscrevendo também, né? Se inscrever numa coisa que você sabe que é direitinho e que você tem, sim, grande chance, sim, de conseguir a sua entrevista, tá? Basta que você se inscreva. Deixa aqui o seu like para a gente. O like é uma forma que o YouTube entende que você quer ficar ligadinho aí, quer ser informado das notícias que acontecem aqui diariamente no nosso canal, de segunda a segunda, seja ela qual for, tá? Se inscreva, deixa ativo o seu sininho, pegue uma caneta, um caderninho de anotação e preste muita atenção, que eu vou falar agora na oportunidade, tá? Na oportunidade aqui, na vaga disponível aqui para que você possa fazer o seu cadastro. Então, operador de estacionamento. Cinco vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho em rede de estacionamento, localizada no centro, em centros comerciais na Zona Norte do Rio, tá? Localizada em centros comerciais na Zona Norte do Rio. Requisito, ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior. Para essa empresa aqui, ela já não está pedindo a sua experiência. Então, se inscreva, mande para um amigo que você acha que tem necessidade, que se encontra desempregado. Você também não acha que é difícil. Se é difícil, pode até ser, mas não é impossível. Não perca a esperança em você. Não é perder a esperança, não gerando vidas, não é. É não perca a esperança em você mesmo, que você vai conseguir, que a oportunidade você vai alcançar sim. Basta que você fique ligadinho, que você se inscreva em quantas oportunidades você quiser. Vai ter seu nomezinho lá registrado. A gente vai ter voluntários de olho nisso, né? A sua vontade sim, de estar dentro desse perfil que a empresa espera. E tudo isso vai ser visto, tá? Então, gente, essas são as oportunidades de vaga disponível para esse vídeo. Se você pretende realizar sua inscrição, você já sabe. Aqui embaixo nesse vídeo, isso mesmo. Aqui embaixo nesse vídeo, há na descrição dele um link, né? Onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. Isso mesmo, esse código é o que o voluntário responsável precisa para que ele saiba em qual oportunidade você se inscreveu, tá bom? Então, o código para essas vagas é 5025. 5025 é o código para essa oportunidade, para essa vaga. Operador de estacionamento. Então, fique de olho aí, tá? Muita atenção ao preencher esse cadastro. Ao terminar, verifique todas as informações, né? Existe aí o corretor aí do próprio celular. Às vezes ele escreve para você errado o seu e-mail e você não verifica direitinho esse formulário. Ele chega para a gente errado, chega sim, chega errado. E a gente não consegue falar com você, tá bom? Através do seu e-mail. Quando ele chega para a gente aqui errado. Então, nossos voluntários de recursos humanos, não verificar se você estiver no perfil solicitado dentro da quantidade de vagas oferecida pela empresa. Então, se você estiver, você vai receber um encaminhamento por e-mail. Aí a importância do seu e-mail certinho, né? Não faltar nada, você vai receber esse encaminhamento ainda hoje até às 22 horas, tá? Eu já adianto, peço que você tenha um pouquinho de paciência. Pois, são muitos trabalhos aqui que acontecem por aqui. Somos muitos voluntários também, né? Não existiria o trabalho do Gerando Vida se só fosse Rosa, apresentadora. Só Paulo, apresentador. É Tiago. Existe um trabalho muito grande por trás disso aqui. Para que a coisa aconteça. Para que a coisa... Para que vocês consigam a sua oportunidade de trabalho. Sua entrevista. Eu já deixo aqui meu recadinho. Não desista de vocês mesmo. Aqueles que acompanham o nosso trabalho aí. Muito, muito obrigado pela sua... Pela sua... É... Por você acompanhar nosso canal. Por você acreditar no nosso trabalho também. Que Deus abençoe a todos, gente. E até a próxima.